LIMONADA! LIMONADA! LIMONADA FRESCA! Oh! Sucos? Sim! Refrigerante, limonada, refrigerante, limonada! Oi! Hoje está muito quente! Menu, por favor! Ok! Ah! Obrigada! Oh! Eu quero... Uma limonada! Esta ou esta? Esta aqui! Ok! Uma limonada! Ok! Precisamos de gelo! Ok! Ok! Ah! Ah! Obrigada! Hum! Ah! Eu quero mais! Precisamos de melancia! Olá! Hey! Uau! Oh! Uh! Muito quente hoje! Ok! Precisamos de gelo! Ok! Ok! Oh! Obrigado! Para mim! Ah! Eu quero mais! Mais? Ok! Hum! Coco, por favor! Hum! Precisamos de coco! Hum! Oh! Ha! Ha! Oh! Uau! Uh! Yeah! Não! Uau! Coco fresco pra mim! Obrigada! Ah, legal! Eu quero mais! Milk shake de banana, por favor! Precisamos de banana, leite e shake! Oi! Preciso de leite! Tô! Ok! Obrigada! Eu quero mais! Estamos fechados por hoje! Somente e água! Ei! Tchau, tchau!